Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal, mas dessa vez para falar aí sobre o novo Peugeot 208 que vai sair no mês de abril do ano que vem, de 2020 no caso. O carro já está um pouco conhecido aí pela galera, porque ele foi apresentado no salão do automóvel, então já tem alguns vídeos rolando nas redes sociais, mas nada é certo, a Peugeot ainda não bateu o martelo por nada. A Peugeot fala que quer muito trazer para cá o motor 1.2 turbo. Então pensa comigo galera, o carro é super leve, desredezinho, compacto, vai dar um trabalho para concorrência com 130 cavalos. Ou seja, o carro vai ser um foguetinho, vai ser um carro bem divertido aí para dirigir. Eu acho, em minha opinião, que ele vai ficar ali meio pareado com o Onix, até porque tem muita gente já esperando a liberação da venda do 208, ou seja, é um carro bastante esperado. Como eu comentei no vídeo do Corolla, para quem não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo, eu tinha até comentado, cara, a Peugeot, ela está colocando os carros dela tentando entrar no mercado premium de carros mais caros, carros mais desejados ali. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.